Certa vez uma caneta foi passeá-la no sertão, encontrou-se com uma enxada fazendo uma plantação. A enxada muito humilde foi lhe fazer saudação, mas a caneta soberba não quis pegar na sua mão. E ainda por desaforo lhe passou uma repressão, e é mais ou menos assim a história. Diz-se a caneta preenchada, não vem perto dele não, você está suja de terra, de terra a sujar o chão. Sabe com quem está falando, veja sua posição. E não se esqueça a distância da nossa separação. E não se esqueça a distância da nossa separação. E não se esqueça a distância da nossa separação. E não se esqueça a distância da nossa separação. E não se esqueça a distância da nossa separação. E não se esqueça a distância da nossa separação. E não se esqueça a distância da nossa separação. E não se esqueça a distância da nossa separação. E não se esqueça a distância da nossa separação. E não se esqueça a distância da nossa separação. E não se esqueça a distância da nossa separação. E não se esqueça a distância da nossa separação. E não se esqueça a distância da nossa separação. Amém.